E aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz e ontem não fizemos vídeo, hein, torcedor, sabe por que a gente não fez? Em respeito à concentração do Palmeiras para o jogo da grande final que nós acabamos vencendo por 2x0 na noite de ontem, torcedores, em respeito, não quisemos nos intrometer nem trazer notícias, nem trazer novidades para que não se perdesse o foco da competição de ontem à noite a qual nos trouxe mais um caneco, um caneto, um caneco inédito e vamos falar desse caneco, entre outras coisas, nesse vídeo de hoje Hoje já está liberado para a gente falar, né, torcedores? Eu também já estou, assim, meio cansado, estou meio cansado, vou falar para vocês Estou cansado de levantar taça, de gritar gol, de gritar título, de pendurar a minha bandeira essa que está aqui atrás, e pendurar ela na sacada aqui do meu prédio Olha, estou cansado, cansei, porque a gente tem que dar uma descansada agora Nada, torcedor, é brincadeira, vamos continuar empilhando nossas taças E tem alguns assuntos legais aí para o nosso vídeo de hoje, então te convido aí comigo até o final Se você gostar, dá o seu like, pode dar o like agora, se não gostar lá no final, você dá o dislike Mas já dá essa força aí para o canal, porque o Raiz sempre trazendo informação para vocês, tá legal? Vamos para os torcedores, vamos falar um pouquinho sobre a nossa vitória esmagadora ontem Sobre o furacão no Allianz Parque, casa cheia em 30.500 ingressos vendidos Lotação esgotada, né, diante do 70% máximo aí que a Prefeitura determina E fizemos um jogo, assim, sensacional do começo até o final Dominamos as ações, né, o Atlético não conseguiu sair Depois que tomou o primeiro gol no segundo tempo, deu uma, né, deu aquela tentada de reação Mas não foi suficiente diante do controle absoluto que o Palmeiras tinha da partida Da força do Palmeiras, de tanto quanto estava organizado e treinado o time do Palmeiras E a gente tem que agradecer muito, né, para o elenco que foi sensacional Para o técnico Abel Ferreira que está fazendo um trabalho primoroso dentro do Palmeiras Tirando leite de pedra Enfim, o cara que trouxe para o Palmeiras 430 milhões em premiação Traz o seu quarto caneco, né, em oito finais Que disputou aqui num curtíssimo período de tempo Então, por isso que eu coloquei na capa do vídeo, né, contrato vitalício para o Abel Ferreira Eu daria, sim, contrato vitalício para o Abel Ferreira Porque o cara realmente demonstra que ele tem N possibilidades de jogar futebol Ele pode tanto jogar retrancado, naquele cuidado total, naquele total zelo Quanto pode arriscar um pouco mais Começando o jogo com o Veron, por exemplo Que até fez a sua função naquilo que tinha sido pedido, né Diante do que o Abel tem de peças É um grande jogo de xadrez Onde o Abel é o grande mestre das jogadas Que determina as nossas vitórias E determina tanto título que a gente consegue trazer Agora vamos falar um pouquinho das grandes peças, né Rafael Veiga foi uma grande peça Dudu jogou uma enormidade Eu só sinto falta de um cara para tabelar com o Dudu Seria o centroavante Aquele cara que o Dudu, depois de fazer tantas jogadas magníficas ali na lateral direita Conseguisse tocar para esse cara finalizador É o que nos falta, né Mas Dudu jogou uma enormidade ontem também Danilo, Danilo, falar o que desse menino Que já é tão amigo do presidente da Comembol De tanto que se abraço De tanto que ele premeia o Danilo, né Então assim, é impressionante, né Os jogadores em grandes finais eles crescem muito, né E eles demonstram o que realmente são Então não tenho nada para falar Nada a retocar da vitória do Palmeiras de ontem Foi esmagadora Já a mídia, né A mídia disse que Que existem algumas forças no futebol Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro E alguns que surgem entre eles O próprio Furacão Isso antes do jogo Depois do jogo Ah, o Furacão já é uma... É muito pequeno Não dá, né Não tem... Não consegue disputar com o Palmeiras Mas isso é normal Nós, mídia alternativa, estamos aqui Para contradizer isso aí, tá legal? Então vamos lá, Dona Leila Pereira A senhora conseguiu colocar nos cofres do Palmeiras 430 milhões de premiações do Abel Ferreira Então, portanto Dê a ele o profissional Fazedor de gols O camisa 9 O empurrador de bola O cara que guarda Enfim, Dona Leila Faça um sacrifício e traga esse camisa 9 Para que a gente possa aí Nesta caminhada 2022 Fazer uma campanha melhor ainda Do que já fizemos até agora Tá legal? Então só dar os parabéns Para esse Palmeiras Para essa comissão técnica E para esses jogadores Mais um caneco que a gente levanta Vamos para a próxima E depois de tanta pressão Torcedores Depois de... De tanto torcedor A torcida uniformizada Os torcedores comuns A mídia alternativa Pedir a saída do senhor Oliveira e o Júnior Gambá Infiltrado dentro do Palmeiras Que passava informações Para jornalistas, né A gente finalmente conseguiu Que ele se retirasse Então do cargo De coordenador Gestor Da comunicação Não sei qual que era o título De terceirizado Contratado Do setor Da pasta de comunicação Do Palmeiras Ele então se retira Tem outro nome aí Já ventilado Mas a gente ainda não tem A confirmação do Palmeiras De que será esse nome Então eu prefiro ainda não comentar Mas fato é que Oliveira e o Júnior Não pertence mais ao Palmeiras Tá legal Então a gente vai ter Um novo nome Provavelmente uma pessoa Que já está Dentro do Palmeiras E assim que a gente tiver Essa confirmação A gente traz para você O importante é que Vencemos a nossa primeira guerra Torcedores Agora a gente vai tentar Vencer toda a batalha Enfim Oliveira e o Júnior Deixa o Palmeiras E a Leila tem que Colocar agora Ela própria No trilho Ela própria nos eixos Ela aí Exaltou Que foi a primeira Presidente mulher Campeã Com um time Brasileiro Num campeonato internacional E etc Mas a gente tem que Exaltar a instituição Palmeiras Tá bom Dona Leila Então vamos caprichar aí Vamos trazer esse camisa 9 Para que a gente tenha Um elenco qualificado Para 2022 Nada a reclamar Só exaltar Parabéns Palmeiras Vamos para frente Mais uma taça Em breve Se continuar assim Vamos ter que dar uma reformada Na sala de troféus Avante palestra Próximo 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 Próximo